Estamos aqui apresentando os candidatos ao Conselho Tutelar do nosso município. Então, claro, já pedi a população, atendam eles, eles vão estar batendo de porta em porta, pedindo voto. O voto não é obrigatório, nós sabemos disso, mas é importante a população ir votar, ir escolher uma representante, um representante do Conselho Tutelar. Como eu disse, o Conselho Tutelar, às vezes a gente acha que o nosso município, as coisas acontecem em outra cidade e não aqui, e acaba acontecendo. Então, é muito importante a gente ter essas conselheiras no nosso município. E aí é uma oportunidade da população, de toda a comunidade de Alto Garças, estar ajudando nessa escolha. Então, a gente já pede aí que recebam a todos, que estarão aí pedindo voto. A partir do dia 16 de agosto, estarão todos aí fazendo a campanha propriamente dita. E aos candidatos, este é uma grande responsabilidade dentro de uma cidade? Sim, é uma grande responsabilidade, né? Porque é o representante das crianças, dos adolescentes, então é um trabalho. Às vezes a gente acha que os problemas acontecem em outra cidade e não aqui, e acontece. Nós temos, infelizmente, crianças, adolescentes com maus-tratos, em abandono, e aí é o papel do Conselho Tutelar de estar protegendo essas crianças e adolescentes. Então, é muito importante, nós falamos aqui da responsabilidade que é do cargo, mas tenho certeza que todos têm essa consciência e que vão fazer um bom trabalho.